Diga, meu nome é Eduardo Guerra. Oi gente, aqui é a Bia. Nós estamos no canal 3DUS, vamos falar desse jogo aqui, como é que ele chama, Bia? Gravity Superstar. Isso aqui é em inglês, não sei o que é pronúncia. Então, vamos falar mais sobre ele, já teve o unboxing aí no canal, vamos falar mais sobre ele depois da vinheta. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. E aí, Bia, você jogou esse aqui? Claro. Gostou? Gostei. Ganhou? Eu ganhei. Ah, não. E aí, como é que é esse jogo aqui? Ele tem a ver com gravidade, não? Claro. Olha que legal, a gente vai entrar aqui, mostra aqui, o nosso objetivo é pegar a estrelinha, né? Aham. Quem que ganha o jogo? Quem fizer mais pontos. Quem fizer mais pontos, como é que faz pontos? Pegando estrelinhas. Pegando estrelinhas e se você pegar duas da mesma cor, vale mais pontos, né? Vale três pontos. Isso, então cada estrelinha vale um ponto. Então, a gente vai jogar com esses bonequinhos aí, bota o seu rosa aqui. A gente vai marcar sempre na portinha onde que o próximo personagem vai entrar. Bota ali, Bia. E tem que colocar na direção certa, tá? E tem que colocar na direção da porta. Quando a gente bota o personagem assim, significa que pra ele, a gravidade tá naquela direção. Então, o que acontece, a gente tem essas cartinhas aqui, ó, que vai fazer a gente andar, né? Tá? As cartas estão ao contrário. Estou com o Bia. Então, vamos lá, ó. Bia, o que vai acontecer, por exemplo, se eu andar com essa carta aqui? Bia, ó, mostra aí a carta. O que acontece se eu andar com essa carta aqui? Ó. Eu vou ir pra cima. Então, então vai, ó, mas pode vir pra cá, né, ó. Pode ir pro seu lado. Vai vir aqui, ó, por exemplo, passou por cima aqui e vai cair e vai pegar essas duas estrelinhas. Né? Vamos pegar uma outra carta aqui, ó. Essa carta aqui, acontece o quê, Bia? Se você tiver nessa carta, você vai cair do chão, Bia. Isso, você passa pelo chão e você pega as estrelinhas, né? Você sempre vai cair, né? Ó, mais uma aqui, ó. Essa daqui, ó. O que que você faz? Você anda dois pro lado. Um, dois. Aí depois você vai cair. Você vai cair, ó. Pegaria mais essa estrelinha aqui, ó. Olha. É, isso, ó. Estamos fazendo uma jogada boa. E agora, a carta mais legal, na minha opinião, é essa daqui, ó. Onde você inverte a gravidade. O que que você vai fazer aí, Bia? Eu vou inverter a gravidade. Ou seja, você vai virar o seu bonequinho, ó. Quando você virar, ele vai cair pro lado que ele tiver virado. No caso, vai ser pra cá. E vai ficar nessa direção. Então, eu pegaria essas duas estrelinhas aqui. Nossa. Ui. Tirar isso aqui. Agora, temos aqui esse coringa aqui, ó. Esse daqui vale como qualquer uma das quatro. E você também pode jogar as cartas invertidas. Que você só anda um pro lado. Tá? Agora, vamos lá, Bia. Tá vendo esse símbolozinho aqui, ó. Chega bem pertinho. Parece o escudo do Capitão América. É esse negocinho aqui. Escudo do Capitão América. Isso, esse aí. Tá? O que acontece, ó. Se eu jogasse aqui e invertesse a gravidade de novo. Pra virar pra cá. E passasse em cima aqui do escudinho do Capitão América. O que que aconteceria? Você ganha um Capitão América. É, a gente aqui chama Capitão América. Mas, na verdade, é uma ficha de... Pra você jogar de novo. Né? Então, você pode, na sua vez, jogar uma carta, gastar essa ficha e jogar de novo. Papai, não esqueça de falar que sobrar uma ficha dessa no final do jogo, ela vale um ponto. É isso daí, Bia. Muito bem. Ah, e não pode jogar mais de duas fichas em uma jogada. É, você não pode jogar duas. Só uma no máximo. É. Muito bem. E aí, ó. Deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui, Bia. Pera aí. Ó. Se eu jogar uma carta aqui agora, ó. E decidi andar pra esse lado aqui. Eu vou cair pra onde? Você vai cair. E você volta aqui em cima do tabuleiro. Tá vendo? Uhum. E agora, imagina que entrou um coleguinha aqui, ó. Você decidiu andar pro lado. E você caiu em cima do coleguinha. O que acontece com esse coleguinha aqui? Peguei a estrelinha. Peguei a estrelinha. O que acontece com ele? Ele sai do tabuleiro e você ainda pode roubar ou uma estrelinha ou uma ficha dele. Então, esse jogo tem bastante dedo no olho, não é não? É. Vai, você vai lá. A pessoa tá toda feliz. Já pensou a jogada inteirinha dela. Vai lá e alguém cai em cima. E na próxima jogada, a pessoa reaparece na porta aqui que vê o negocinho brinquinho. Isso. Nessa porta que tem esse negocinho aqui. Exatamente. A pessoa volta. Né? Então, ó. Senta aí, Bia. O que você achou do jogo, Bia? Eu achei legal. Muito divertido, né? Uhum. Não é demorado. Não. Né? Ó. São seis fichas dessas. Você coloca a quantidade de fichas de acordo com a quantidade de jogadores. E todas as fichas, ó. Tem... É diferente dos dois lados. E como tem essa questão aqui da gravidade, né? É cada lado que você colocar e montar. Então, tem várias combinações que você pode fazer aqui. É... É mesmo que tem dois lados? É, é isso aí. Você não sabia, não? Não. Você jogou de um lado só, né? É. Então, é isso aí, pessoal. Gostei muito do Gravity Superstar. Um jogo aí familiar. Todo mundo jogou, não foi? Você, a titio, o papai, todo mundo, né? Uhum. E todo mundo achou bem divertido, né? Pegar as estrelinhas aí e ficar dando pulo em cima do outro. Se você viu o unboxing, você vai saber que não é por começo desse jogo. Ah, é isso daí. Né? E outra coisa bacana desse jogo é o jogo que a regra é bem simples, mas ele não é bobo, né? Às vezes, pra fazer uma jogada boa, tem que pensar bastante. É, tipo, a gente tava lá, já planejou a jogada inteira, aí vai lá, sai e vai ter que planejar tudo. A última regrinha que eu esqueci de falar é que quando você jogar todas as cartas, você pode pegá-las pra sua mão de graça. Mas se você não jogou todas ainda, você pode gastar a sua vez ou um disquinho desse pra poder pegá-las de volta. Ah, pode gastar um disquinho do Capitão Mano? Pode, é uma vez, é uma jogada, né? Ah, é. Então é isso daí, galera. Eu vou ficando por aqui. Dá tchau aí, Bia. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.